Salve rapaziada, Razuca aqui com o Dejuatar e os personagens do Jurassic World Vídeo rapidinho mostrando os personagens No ultimo a gente desbloqueou o Cooper, a gente desbloqueou bem Agora vamos ver qual é o próximo que a gente vai desbloquear aqui Porque tem que ter todos, é igual o Pokémon né A gente vai pegando ali, não sabe muito bem pra que, vai sempre pegando O funcionário do Jurassic World, ele pode ter acesso aos painéis do Jurassic World Custa mais de um dinheirinho de 20 mil, valeu? E meu, tá um pouco hordo né, você vê ali pela camisa ali E tá esbaforido também Tá esbaforido ali Tem alguém chamando o cachorro Corre lá Dorge, corre Aí meu Pitbull vai devorar uma criança hoje E é isso né, mostrando aí os personagens do Jurassic World Pra gente acabar tendo todos e sendo muito feliz aí na vida Nada a ver o que eu falei, vou encerrar o vídeo agora Diz que eu falei mais besteira E eu vou encerrar o vídeo E eu vou encerrar o vídeo E eu vou encerrar o vídeo E eu vou encerrar o vídeo